É isso aí pessoal, sábado 12 de julho de 2014, esta aqui é a praia do Imbaré em Santos, numa manhã de sábado, tempo nublado, temperatura agradável, olha, tranquilo né, estou aqui no meio da avenida, é isso aí, o pessoal fazendo as atividades né, correndo, caminhando, andando de bicicleta, é isso aí. Esse é o Corriqueiro de Santos, Santos é assim, a vida de cidade grande, mas ao mesmo tempo tem o certo lazer, o momento para o lazer, é isso aí pessoal, um grande abraço, até a próxima.